Deixa eu chameiar a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Deixa eu chameiar a novinha pra dançar a piseira Aumenta o paredão que o robo tá querendo Chama na catraca, bota no talento essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra pra pra, pra pra pra, bunda pra lá, bunda pra cá Pra pra pra, pra pra pra, tô ficando pirado vendo ela rebolar Eu chamei a novinha pra dançar Que geralmente o paredão que o povo tá querendo Chama na cataca, bota no salento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Eu chamei a novinha pra dançar Que geralmente o paredão que o povo tá querendo Chama na cataca, bota no salento Essa novinha é malvada e vem fazendo movimento Pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Olha aqui pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Olha aqui pra 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 Bunda pra lá, bunda pra cá Pra 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 Tô ficando pirado vendo ela rebolar Tô ficando pirado vendo ela Tô ficando pirado vendo ela Tô ficando pirado vendo ela Tchau, tchau, tchau